A sala seguinte, a terceira sala da exposição, é dedicada a Lisboa. A situação em Lisboa era substancialmente diferente da do Porto. Primeiro porque as intervenções são intervenções mais periféricas na cidade, elas incidem sobre bairros da Lata, que tinham crescido recentemente, com a chegada à cidade de muita população rural na década de 60, mas, no entanto, alguns destes bairros da Lata eram bairros que eram completamente solidificados desde o século XIX. Essas intervenções têm uma tipologia diferente do Porto, não havia a estrutura urbana das ilhas e, portanto, elas obedecem a uma estrutura de urbanização mais próxima daquilo que nós conhecemos da habitação social. No entanto, aqueles casos que nós escolhemos são casos todos eles muito curiosos. Corraleira Embrechados, do arquiteto José António Paradela e de Gravata Felipe, o projeto do Bacalhau Montecocho, do arquiteto Manel Vicente e o projeto da Quinta das Fonsecas, da Quinta da Calçada, do arquiteto Raul Estnes. Estes projetos, quer o de Raul Estnes, quer o de Manel Vicente, têm uma grande determinação do desenho urbano e eles, aliás, refletem o facto destes arquitetos já estarem a trabalhar nestas áreas em plano, o chamado UNOR, já estavam a trabalhar nestes planos desde o início da década de 70. E todos eles são apresentados com a mesma ferramenta que é, a maquete, que mostra bem o que é que foi identificado do projeto. Outro caso interessante é o da Quinta da Bela Flor, do arquiteto Arturo Rosa, que é um projeto que nós não vamos mostrar o projeto em si, embora ele merecesse completamente ser mostrado, mas há uma exigualidade de informação sobre ele, informação técnica sobre ele. E, portanto, nós optámos por mostrar três instalações que o arquiteto Arturo Rosa, que também é artista plástico, fez em 1977 e que falam do fim do processo sal e é a primeira vez que elas vão ser mostradas as três intervenções em conjunto.